Olá, meus amores! Olá, galerinha! Olá, pessoal! Não sei, a forma... Comenta aí, pessoal, a forma que vocês querem que eu trato vocês, a forma que vocês acham melhor, porque teve comentários aí que não se agradam com galerinha, mas o galerinha, pra quem acompanha a gente aí desde o início do canal, é a minha menina, né, gente? É a Heloísa. Ela, um dia, a gente gravando um vídeo lá, falou, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aí ela, não, mãe, pessoal, não, tem que ser galerinha, por isso que a gente fala galerinha. Mas, assim, a gente quer opiniões, como que vocês preferem que a gente inicie o vídeo com vocês? Galerinha, pessoal, da forma que vocês acham melhor, né? Mas, passando aqui, pessoal, pra iniciar mais um vídeo com vocês, aqui com a gente está tudo bem, graças a Deus, e espero que com vocês também. Pessoal, hoje nosso vídeo vai ser diferente. Vou fazer uma receitinha aí, dar uma organizada na cozinha, depois vou estar mostrando minhas plantinhas pra vocês, como que ficou ali à frente da casa, mostrar minhas plantinhas. E, desde já, quem não for inscrito, se inscreva, né? Curte, comenta, compartilha nossos vídeos, venha ajudar a nossa família a crescer cada vez mais. Quem não segue a gente no Insta, vai lá, dá uma forcinha. É a família Coelho Underline Oficial. E lá também eu vou estar postando, pessoal, sobre a Rifa, né? A Rifa Solidária, como eu falei no último vídeo aí, da nossa inscrita, a Viviane, que teve a iniciativa, né? Ela quis ajudar a gente, de certa forma, tá? Ajudando realmente, graças a Deus. Tem pessoas que aparecem na vida da gente, assim, né? E sem explicação, mas, assim, parece que você já conhece há muito tempo. Eu conversei, eu converso com ela. Conversei com ela no direct e tudo. Assim, a gente tem uma afinidade, uma ligação muito forte. E, assim, a gente nunca tinha se visto, né? Então, querendo ou não, a telinha aproxima muito a gente, abre novos horizontes, né? Que a gente conhece novas pessoas, faz novas amizades. A gente aprende com vocês e tenta ensinar alguma coisa também, né? Mas é isso, pessoal. Segue a gente lá. A gente vai estar divulgando sobre essa Rifa lá. É uma Rifa Solidária, que teve a iniciativa da Viviane. A Rifa da Viviane vai ser de uma caneca e uma agenda personalizada. E a Rifa de uma leitoa também, que foi doação do meu irmão. E nós resolvemos fazer uma Rifa dela também. Quem puder estar ajudando, a gente vai deixar lá os números, o Pix, como que a gente vai estar divulgando. Como que a gente vai estar entrando em contato com o ganhador, né? O sorteio vai ser lá no Insta, ao vivo, pessoal. Porque a gente queria fazer pelo YouTube aqui. Só que a gente foi procurar saber nesse tipo de sorteio, bingo, essas coisas não podem ser feitas pelo YouTube, né? Pode ser que o YouTube aí depois barre nosso canal e a gente não quer que isso aconteça. Eu vou ver se eu consigo fazer, gente, um dia que o meu irmão de pé é aqui com a gente. Que ele ajuda a gente no sorteio, ajuda a gente a divulgar, ajuda... Que a gente nunca apareceu ao vivo, né? Vai ser a primeira vez. Mas vai dar tudo certo. Se Deus quiser, já tá tudo nas mãos de Deus. E só gratidão, pessoal. Gente, no último vídeo que eu fiz aí da limpeza da casa, me perguntaram sobre os produtos que eu usei lá. O Veja, né? Que eu uso pra limpar a casa, pra lavar o banheiro. E o Sapolho. O produto que eu uso nas minhas peças brancas aqui, nos meus móveis. Eu não só uso ele, gente, como nos móveis, nas coisas brancas, como aqui na cozinha também. Ele é ótimo, desengordurante. Ele tira tudo, uma belezinha, deixa tudo branquinho. Só que, porém, gente, ele acaba com as mãos da gente também. Ele é bem forte. Eu, particularmente, não consigo usar luva. Aquele negócio parece que fica me piando. Então, eu vou na mão mesmo. Eu passo com o pano. Então, assim, depois eu sinto que ele dá uma sapecadinha na minha mão. Mas, assim, tô avisando que ele é forte, né? Mas ele limpa. Ele deixa as coisas tudo limpinhas, desengordura, deixa uma beleza. É esse produto, gente, ó. Sapolho. Esse que eu uso. Não sei a marca, não. É, a marca aqui, ó. Não tô fazendo propaganda, gente. É porque me perguntaram lá sobre o que eu uso. E, realmente, é o que eu uso, o que eu gosto. Então, não tem porquê eu não falar, né? E o Veja é esse aqui, ó. Aqui vem escrito nele limpeza pesada e aparece aqui, ó. Os azulejos, tudo. Então, eu limpo. Ele tem efeito, parece de que boa também, sabe? Ele é muito bom. Gosto pra lavar banheiro, pra limpar a casa. Num balde de água, eu coloco uma tampinha. Às vezes, tipo, no banheiro, eu jogo no chão mesmo. Jogo no chão, esfrego. Ele tem efeito de que boa, sabão, ele espuma bastante. Então, eu gosto muito, gente. Passei aqui, então, só pra falar pra vocês desse produto. E convido vocês a acompanhar aí a minha receitinha e um pouquinho do meu dia. Bora lá! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí eu caramelizei toda a forma Não sei se vai dar pra ver E ficou bastante melado Agora eu vou fazer Vou bater os ingredientes E colocar aqui e colocar aqui Vou colocar a minha mãe Maria E aí Duas, duas xícara e meia de leite Depois eu vou deixar... A receita também, a receita também, a receita... Vou deixar na descrição e vou deixar na descrição... Aquele pãozinho, aquele pãozinho, a receita... Aquele pãozinho, aquele pãozinho, que fica mais firmezinho, que a gente faz torrada, ou então faz um pudim de pão, gente... Como aqui só tem um pãozinho... Como aqui só tem um pãozinho, vou aproveitar o pãozinho... Mas é uma colher bem cheio... Colher bem cheio... E agora nós vamos bater... Deixa eu bater bastante, pessoal... Tipo uns cinco minutinhos... Pra tirar o cheiro do ovo, né? Pode ir... Agora eu vou colocar em banhe Maria... Eu vou estar usando a panela que vem com a forma pro pudim... Mas pode estar usando também a forma... A forma normal, a assadeira, né? Que a gente coloca em banhe Maria... É... Dentro... Mas eu vou usar esse aqui... Que eu vou estar cozinhando aqui no fogo mesmo... Que eu acho mais rápido... E dá o mesmo efeito... Vai ficar uma massa bem homogênea... A gente vai espalhando, ó... Forno de 180 graus, né? Aqui eu vou pôr papel alumínio... Por ser... Na panela, né, gente? Eu vou estar colocando papel alumínio... A parte que brilha... Pra baixo... Vou pôr aqui primeiro... Vou pôr aqui primeiro... Vou pôr aqui... Vou pôr aqui... Vou pôr aqui... Vou pôr aqui... Eu vou tampar... E vou deixar cozinhar... Em 180 graus... Se for em banhe Maria... Em forno... É mais ou menos 50 minutos... Mas como vai ser... Eu vou cozinhar aqui na panela... Acho que cerca de meia hora... Eu vou esperar o prazo aqui... E depois... No final eu falo pra vocês... O tempo que ficou em banhe Maria na panela... Pessoal... Eu achei bem quentinha ainda lá a forma... Então... Eu vou esperar um pouquinho... Pra poder desenformar... Vou esperar ficar mais tarde... Vou mostrar aqui minhas plantinhas pra vocês... E as mudanças que eu quero fazer nelas... Isso aqui é uma samambaia... Que a minha mãe trouxe... Ela fez a muda pra mim lá na fazenda, gente... E trouxe ela... Aí eu vou estar trocando ela de vaso... Eu vou estar colocando ela num vaso em redondinhos... Pra poder... Dependurar aqui na... Na minha área, né? Essa... É uma mudinha de zamiocuca... Que eu tirei... De um balde maior... Que ela tava num... Num vaso, pessoal... Mais antigo que eu tinha lá em casa... Deixa eu começar mostrando ela aqui... Pra vocês entenderem... Ó... Essa aqui também é uma mudinha que eu trouxe lá... É... Da minha sogra... A minha mãe tem dela também... A Kumadi tem... Mas eu não sei o nome dela, gente... Não sei... Eu sei que ela fica bem bonita também... De pendurada, ó... Aí tem aqui a zamiocuca... Essa aqui... Ela era num vaso... Que eu acho que eu cheguei a mostrar pra vocês... Quando a gente morava lá na outra casa... Ela tava enorme, gente... Aí o que que acontecia... É... Ela ia sair nos brotos... Igual aqui... E eu cortava... Tá vendo que tem alguns... Eu cortava... E não tirava... A mandioquinha, né? O carazinho dela que fica lá dentro... Então ela foi alastrando no vaso... E estourou meu vaso... Aí... A gente pegou e trocou... O dia da mudança... O Luiz trocou o vaso... Passou ele... Pra cá... Só que... Ela perdeu um pouco a beleza dela... Ela tava verdinha... Ela parece que é invernizada... Aí tem algumas folhas... Só que eu percebi também que ela não tá gostando desse cantinho aqui... Ela gosta da parte de lá... Ela gosta daquela parte ali que é a janela do meu quarto... Ela gosta daquele lado lá... Aí eu vou voltar ela pra lá... Vou esperar o Luiz voltar, né? E vou... Trocar ela de lugar... Porque esse vaso ficou bem pesado... Gente... Ele é enorme... E vou voltar ela pro lado de lá... Essa aqui... Eu também quero trocar... Ela também tá bonita... Ela gostou desse lugar... A verdinha... Só que porém o vaso dela já tá bem velho, gente... Tá estourando também... Aí... Na hora que o Luiz voltar... A gente vai organizar essa parte de... Essas plantas que ficam de pendurada, né? Quero trocar elas de vaso... E... Colocar uma amarração aqui adequada pra mim de pendurar elas bem bonita... Ficar bem bonita aqui... Aqui na frente... Mas, ó... Vou pegar bem... Tá vendo? Ela tá bonita... Ela tá verdinha, ó... Bem... Ela gostou daquele lugar ali... Às vezes eu troco... O vaso... Mas deixo ela ali, né? Aqui... Isso aqui, gente... É um vaso... Uma tartaruga... Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês... Ó... Ela é uma tartaruga... Aí... Tudo que plantava nessa tartaruga, gente... Não dava... Não pegava de jeito nenhum... Tá vendo? No formato dela... Ela é uma tartaruga... Gente... Eu sou meia ruim... Eu gosto de plantas... Só que eu não sei muito o nome delas, não... Há algumas que eu sei... Olha tanto que tá linda... Verdinha na... Na tartaruga... Só dá pra ver a cabecinha da tartaruga aqui... Então... A minha avó trouxe essa muda lá da fazenda... E colocou... Uma mudinha... Bem no meizinho, assim... Ela era bem pequenininha mesmo... Bem... Mildinha... Aí... Ela lastrou... Então... Ela deu certo nesse vaso, gente... Tanto que ela tá verde bonita, né... Ela deu certo... E ela vai... Enraizando, né... A raiz dela vai subindo... E ela tem essa raizinha aqui também, ó... Que eu acho que ela sobe... É... Comenta aí nos vídeos depois... Porque eu acho que ela sobe... Tipo parede... Alguma coisa assim... Ela seria... De... De... De subir, né... Mas ela tá linda... A verdinha também... Tem aqui minha... Orquídea... Minha orquídea não... Minha flor do deserto... Essa aqui também... Ela era uma muda assim, gente... Ó... A minha sogra... Quando mudou pro norte... Ela me deu a muda pequenininha... Aí ela foi crescendo... E ficou dessa forma... Só que era dois cabinhos, ó... Essa... Essa parte aqui... Era aqui... Onde tá saindo esse brotinho... Ela tava ficando muito grande... E nunca deu flor, né... Quando... A gente mudou... Aí eu pedi... Um... Um rapaz... Que mora aqui... Mexe com planta... Ele e a esposa dele... Pra... Fazer a poda pra mim... Fazer a mudança, né... Aí fez, ó... Ela me explicou... Que... A comadre também... A zélia... É... Falou que tem que fazer, né... E... Passar a canela... Pra poder... Cicatrizar ela... É... Quando ela tá nessa fase... Ela tem que ficar... Parece 15 dias sem... Sem sol... Então ela brotou... Ó... Tanto que tá bonitinha... Tá brotando... E essa aqui... Eu vou fazer mais muda dela... Dela também... Aí a gente tem que tirar os cabinhos, né... Tem que cicatrizar com canela... E fazer as mudinhas... Dos... Dos pedacinhos... Só que como eu tô sem vasinho aqui agora... Aí eu tô deixando... Porque ela tá verdinha... Tá vendo? Ela tá... Ó... Ela tá bem verdinha... Eu tô deixando aqui... Por questão de prazo, né... Pra quando eu arrumar o vaso... Eu vou fazer a mudinha delas... Aí tem essa aqui também... Que é meu copo de leite... Essa aqui... Ela... Tá com várias mudinhas também, gente... Eu quero trocar esse vaso também... Colocar um de cimento... Aí o rapaz que trocou pra mim... A flor do deserto... Falou que isso aqui tudo é muda, ó... Deixa eu virar aqui pra vocês verem... Ó... Isso aqui é uma muda... Isso aqui é outra muda... Então eu tenho que... A hora que eu for trocar o vaso... Aí isso aqui tudo vai ser muda, né... A minha mesmo é essa aqui, ó... A fixa daqui é essa raiz maior... Mas ela tá... Verdinha... E essa planta aqui... Ela é engraçada... Se... Ela fica um certo tempo sem água... As folhinhas dela murcham, né... Deita assim... Aí a Eloísa olha e fala... Mamãe... A plantinha tá com sede... Ela mesmo vem, pega e joga água... Mas aqui, ó... Saiu várias... Várias folhagens novas, ó... Tá vendo? Tá bem verdinha também... Bem bonitinha... E essa aqui também... Eu não sei o nome... Mas eu acho ela bonita... Aqui, ó... Ela... Eu sei que ela não gosta de sol, gente... Que tá vendo isso aqui... É... É o sol... Ela não gosta de sol... Aí eu tirei e passei ela pra cá... É... Nos primeiros dias que o Luís trocou ela de vaso pra mim... Ela tava em pézinha, erguidinha, bonitinha... Aí eu acho que foi... A Cacau... Ela não gosta de gato... Aí... Ela foi correr em cima de um gato aqui um dia... E o gato pulou aqui nessas plantas... E ela deitou... E eu tentei de todas as formas... Ergui ela... Não erguia... Não erguia... Ela não firmava... Eu tive que tirar ela do vaso... Mas o Luís tirou ela todinha do vaso... Replantou ela... Colocou a raiz mais a fundo... Pra ela poder erguer de novo... Só que aí ela tava naquele cantinho ali do pilar, ó... E o sol bate ali... Aí eu percebi que ela não gosta de sol... Porque as folhas dela, ó... Queimou... Aí foi onde eu passei pra cá... Mas aqui eu quero trocar... Eu quero pôr minha Zamiocuca aqui, ó... Ela gosta desse espaço aqui... Porque da outra vez que a gente morou aqui... Quando a gente morou aqui de aluguel... Ela era aqui... E ela era enorme... Verdinha... Vivinha... Essa... Essa aqui, gente... Eu também não sei o nome... Eu sei que essa planta aqui... A ideia dela... Era pôr lá no túmulo do nosso filho... Porque ela dá tipo uma árvorezinha... De porte baixo... Porte pequeno, né? Então... A intenção dela é a gente pôr lá no túmulo do nosso filho... E aquela árvore também... Pessoal... Que tinha aqui na porta de casa... Que a gente falou que ia fazer a doação... É... O rapaz que replantou pra mim aqui, ó... Que... Fez o vaso da Zamioculca... Que replantou aqui minha orquídea... Minha orquídea não... Minha flor do deserto... Ele que levou a árvore... Eu acho que o pessoal vai lembrar ali... Olha ali, gente... Vê se eu aguento isso... Eu tava colocando fralda nela... Porque o portão é aberto... Tá vendo? E fica cheio de cachorrinho ali na porta... Cheio... Aí eu morro de medo dela escapar... E acontecer algo... Mas fica trancado... O portão fica tudo trancado... E... Os períodos... Que ela tava com o cio bem forte mesmo... Ela tava de fralda... Mas ela arranca... Arranca tudo... Aí, gente... Tinha uma árvore aqui, ó... Não sei se o pessoal vai lembrar... Que a gente doou ela... Acho que ela chama cromo... Alguém tinha deixado nos comentários aí... Sobre essa árvore... Diz que ela era rara... A cor dela era rara e tal... Aí a gente doou... Porque a nossa intenção é futuramente... Ladriar aqui, né... E fechar todo esse muro... Gente, olha aqui... Tá chovendo tanto... Mais tanto... Que... Olha a parede... Tudo embolorando... Porque aqui na nossa cidade... Não tá chovendo muito... Muito mesmo... Aí... Então... Eu vou pegar... Ele vai fazer a mudinha pra mim... Daquela árvore... E nós vamos pegar... Essa... Uma mudinha... Dessa aqui... Pra pôr... Lá no túmulo do nosso filho... E essa aqui... É uma das mudinhas... Que a gente retirou... Das Amiocuca... Que retirou três... Aí uma eu dei pra minha amiga... Daiane... Do Pedro lá... E... Ela pôs lá na sala dela... E... E ficou essa aqui também... Só que ela tá com as folhinhas... Muito deitadas... Tá vendo? Até coloquei aqui... Um pedacinho de... De tijolo... Pra segurar... A avó que colocou... Pra poder... Ver se ela firma... Mas eu acho que ela precisa... De um vaso mais fundo... Né? Maior... E tem aqui... Ó... O meu... Acho que é... Comigo Ninguém Pode... Espada de São Jorge... Acho que é alguma coisa assim... Essa aqui... Eu também preciso trocar ela de vaso... Porque ela tá bem cheia... Tá vendo? Bem cheiona... Aí a gente... Eu vou esperar o Luiz chegar... Pra ele me ajudar... Pessoal... A... Organizar... Essa parte das minhas plantas... E tem as que ficam lá no fundo também... Que quando a gente for organizar... Eu vou aproveitar pra... Mostrar pra vocês lá... As minhas plantinhas lá no fundo... Mas é assim... Elas ficam aqui... Na minha área da frente... Ficou bem bonitinho... Porque tá tudo bem verdinho... Né? Mas eu quero fazer essas trocas... Aqui nessa parede... Pessoal... Ó... Eu quero colocar... Aquelas florzinhas... Igual a minha comadre fez lá... No dia a dia da roça lá... Colocou... Eu esqueci o nome delas... Mas eu quero colocar aqui, ó... Quero fazer... O Luiz vai... Organizar pra mim... Vai fazer envernizadinho... Bem bonitinho... Aquela peça... Que a gente põe aqui, ó... Pra colocar a planta... Pra mim colocar elas de penduradinha... E é isso, gente... Minhas plantinhas aqui da frente... São essas... Depois... A hora que... A gente for mexer nas... Naquelas plantas lá do fundo... Também vou estar mostrando pra vocês... Que eu tenho... Tudo eu tenho que trocar de vaso... Tem que dar... Um novo espaço pra elas... Porque meus vasos já é bem antigo... Então eu tenho que ir trocando... Mas devagar a gente vai organizar... Gente... Eu lembrei... A peça que eu quero colocar aqui... É um pallet... É um pallet... Minha mãe me deu um lá... O Luiz vai trazer... Aí a gente vai envernizar... Vai trabalhar ele... Pra poder pôr aqui... Pra mim colocar minhas plantinhas... Aquelas suculentas... Que fala que... Não gosta muito de água... Sabe? Que elas ficam mais reservadinhas... Aqui eu quero fazer um painelzinho de suculento... Mas vai ficar bonitinho, gente... O dia que a gente for fazer... É... Nós vamos filmar... Vamos mostrar tudo pra vocês... É a forma que vai fazer... E como vai ficar... Agora vamos lá, né? Desinformar meu pudim... E... Experimentá-lo... Debustar ele... Que já tá na hora do... A Heloísa já tá quase chegando... Da escola... Que agora já é cinco horas... Ali minha menina... Fica querendo namorar... Né, Chloe? Não pode... Você ainda é um bebezinho da mamãe... Chloe? Você é meu bebê... Não pode namorar... Chloe... Gente, é uma paixão... Ela fica ali namorando... Os cachorros no portão... Mas a última vez que... Eu coloquei a Cacau Cruzá... Foi até a última cria dela, né? Ela ficou... Ela ficou muito doente... Ela deu eclâmpsia... Então... Eu tenho medo... Não vou colocar ela pra cruzar... É... Mamãe vai proteger... Por enquanto... Não vai deixar namorar... Não tá na hora... É o meu bebê ainda... Né? Mas ela fica namorando... Ali no portão... Mamãe fica olhando... Os namorados lá... Do lado de fola... Mamãe não aguenta... É a paixãozinha... Gente... Isso aqui... É a paixãozinha da Lulô... A paixãozinha da mamãe... Tem que tomar banho... De novo... Ali, ó... Pessoal... A parte... Aquela parte ali... É na... Na pedra... Na brita, né? Então ainda é terra... Lá no fundo também é da mesma forma... Aqui, ó... Essa parte aqui... E elas ficam muito aqui... É onde... Elas não param limpa... Fica assim... Essa sujeirinha da mamãe... Mas é isso, gente... Vamos lá desenformar nosso pudim... Pessoal... O pudim esfriou... Ó... Tá bem frio... Ó... Eu tô segurando a forma... Tá morninha... Mas tá frio... Aí o que que eu fiz? Peguei uma faquinha... Soltei a lateral... E ao redor aqui o meio... Ó... Não sei se vai dar pra vocês verem... Mas é a forma que tá... Ele fica bem soltinho... Ó... Mas tá firme... Gente... Minha voz deu uma modificada aí... Porque aqui na minha cidade... Tá chovendo muito... O tempo tá... Quente... E frio ao mesmo tempo... Chove... Cai um temporal... E ao mesmo tempo... De repente... Sai sol... Então assim... Acho que ela tá com uma alergia... Não sei se vai vir uma gripe por aí... Mas eu não tô muito legal agora... Na parte da tarde não... Minha baixinha já chegou da escola... Vem cá meu bem... Dá um oi pro pessoal... E aí? Então gente... Ó... Ele tá solto né? Ó... Fala... Você é a escada... Deixa a casa da escola... Ó... Chegar aqui... Senão não vai dar pra te ver... Acabou de chegar da escola... Foi boa aula? Foi... Foi? Foi... Aprendeu bastante coisa? Sim... Olha aqui gente... Ela tá suando... Porém... Essa noite choveu a noite toda... Então assim... O tempo aqui pra nós... Tá bem ruim... Ela tava gripada esse dia... E ela melhorou... Agora eu parece que vou... Ficar também... Ah... Então vamos lá... Ó... Mamãe vai desenformar o pudim... Né? Eu vou colocar... Por cima... Tá fazendo a pisca... Não tô... E aí mamãe vai lá... Que você anda de pisca... Por aí... Tá bom... Pode esperar... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Tcharam... Gente... Olha que perfeição... Certinho... 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 Olha que gelo... Uma delícia... É louco... É mesmo... Mas é que eu não gosto... Fica bonito gente... Mas eu não gosto disso... Verdade gente... Não gosto... Nunca vi uma criança... Não gosto... A única coisa assim... Que a Heloisa gosta mais de... É de bolo de chocolate... É bolo de chocolate... O resto... Não é muito fã não... Essas coisas... De doce... É pudim... Esses trem... Não gosto... Mas aqui... É igual... Leite condensado... Não é pessoal... É uma delícia... Ela vai experimentar... Ela vai até experimentar... Depois... Vai não gente... Vai não... Não... Olha que maravilha... Que ficou esse pudim... Ficou uma delícia... Mas eu não gosto gente... Uma delícia que você não come... É né... Gostosa... Pessoal... Olha isso... Olha que delícia... Então é isso né... Lá agora... Lá fora com essa baixinha... Para ela dar uma voltinha de bicicleta... Chegou da escola agora... Cansadinha... Estou bem cansada... Está indo de van... Pessoal... A van pega ela... E deixa aqui na porta... Então... Ela vai uma hora mais cedo... E chega... Uma hora depois... Praticamente... Que ela sai... Cinco e meia... Chega aqui... Seis e quinze... Seis e dez... Mas... Está dando certo né... Meu bem... É... Passando aqui para finalizar mais esse vídeo né... Espero que vocês tenham gostado... Deixei aí mais uma receitinha para vocês né... E mostrei também um pouquinho das minhas plantinhas lá na frente... Pessoal... Eu sou aberta também a ideias tá... É... Quem souber o nome das plantas... Comenta aí para mim... Me dá ideias... O que eu posso estar fazendo ali com elas... E... Quem não for inscrito no canal... Já aproveita aí para se inscrever... Deixar aquele like bruto para a gente aí... Curte... Comenta... Compartilha né... E até o próximo vídeo pessoal... Tchau tchau... Ah... É... Passando também para agradecer né... O pessoal... É... Que está comprando a rifa... Que estão comprando as rifas... Que me chamam no direct... Que... Selecionam os números... Que estão divulgando... Ajudando a gente a divulgar as rifas... De certa forma... Então... Estamos todos... Estão todos nos ajudando né... E... Quem não... Não seguir a gente lá no Insta pessoal... Segue lá... É a família Coelho... Underline... Oficial... O sorteio das rifas... Vai ser feito por lá... Tá... Aqui... Tem uma criancinha... Cadê... 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 Levanta aí só... Tem uma mão... Gente... O sorteio da rifa... Vai ser feito lá no Instagram... Olha essa tosse... É... O sorteio das rifas... Vai ser feito lá no Insta né... É... Nós vamos estar sorteando ao vivo... Lá para vocês... Se possível a gente vai ver... Se identifica já na hora lá... Ver se a pessoa entra ao vivo né... Os ganhadores... E é isso pessoal... Gratidão... Muito obrigada a todos... Pela... Pela ajuda... Pelo companheirismo... E até o próximo vídeo gente... Tchau tchau... Tchau... E um beijão para vocês gente... Muito obrigada por ter nos ajudado... Tchau...